Neste vídeo vou mostrar para vocês algumas formas que você pode utilizar para tirar print da tela no smartphone Redmi Note 13. Você pode segurar no botão para diminuir o volume e o botão para aumentar o volume ao mesmo tempo. Pode ver, ele tirou print da tela. Ou você pode vir aqui no painel de controle e selecionar esta opção, captura de tela. Ele também tirou print da tela. Você também pode arrastar os três dedos de cima para baixo. Ele tirou print da tela. E se você segurar com os três dedos na tela, ele vai abrir esta aba onde você consegue tirar print apenas de uma parte da tela que você selecionar. Aí depois você aperta aqui para salvar. E é esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo.